Quem é que preenche o DRE, faz o fluxo de caixa, mas meio que não sabe o que fazer com essa informação? Tipo, tá, eu preenchi. Eu entendi que eu tô fechando no vermelho, eu entendi que eu tenho alguma certa dificuldade nisso, eu já mudei algumas coisas que eu percebi, algumas torneiras abertas. Mas assim, o que é importante pra mim? Como que eu faço essa análise? Como é que eu mudo o meu jogo? Que indicador é importante? Que indicador que não é? É óbvio que tem vários pontos a serem analisados, vários. Mas eu vou trazer hoje os principais pra vocês, que já vão ser responsáveis pra começar a mudar esse jogo. Quando a gente fala de análise, assim como a meta, os seus números precisam ser vigiados o tempo todo, eles precisam ser o tempo todo cuidados, analisados. Todo mês tem alguma estratégia que a gente tá fazendo pra mudar alguma coisa do número. Todo mês nunca, não é uma coisa que nunca para. O tempo todo a gente tem alguma coisa pra fazer, tem alguma análise pra gente olhar, alguma ação pra fazer. Isso não é algo que você ajusta e fala, pronto, não, é o tempo todo. E quanto mais você faz, mais você vai apurando, mais você vai entendendo, mais o seu senso crítico, analítico e criativo pra ações vai sendo apurado. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com alguns indicadores que são importantíssimos na hora de você analisar aí os seus controles financeiros. Faturamento por metro quadrado. Isso é super importante. E quem sabe quanto você fatura por metro quadrado? Pega uma faca pra mim que eu vou cortar os pulsos. Gente, não teve uma mísera alma. Alguém que salvou ali, glória a Deus, obrigada. Mas pensa que é fácil. O quanto você fatura, você sabe, né? Tá. Quantos metros quadrados você tem na sua loja? Divide. Se você tem 100 metros quadrados e você fatura 50 mil, divide. Pronto. Você vai achar esse número. Ai, Amanda, a minha loja, ela é grande, mas eu tenho uma área que eu não tô usando, que é o estoque. Entra no metro quadrado, você não paga? Você tá pagando, você tem que dividir. Ai, Amanda, o meu pet shop é um pet shop online, mas você tem um espaço que você tá deixando os seus produtos, não tem? Ainda que seja no quarto. Mas você tem. Você não tem esse custo. Mas é importante você saber o quanto que você tá faturando. Pegue o seu faturamento e divida pelo tanto de área que você tem. Tudo vai envolver. Tudo. E por que que isso é importante pra gente? Existem alguns indicadores no nosso mercado. É claro que vai depender do seu modelo de negócio. Vai depender do ticket que você trabalha. Mas a gente começa a partir de mil reais o metro quadrado. Quem aí vende mil reais o metro quadrado? Se você tem 50 metros quadrados, você fatura, a priori, 50 mil. A gente começa a partir... Esse é um indicador importantíssimo. Bater esse marco. Começar a faturar mil reais o metro quadrado. Significa, até você chegar nesse marco, que você tá pagando por um lugar que você não tá sendo... Que você não tá utilizando da maneira que deveria. Pode chegar mais? Pode. Principalmente dependendo do quanto, do ticket médio dos seus produtos, né? Se você tem um produto com valor agregado, você fatura muito mais. E se você tem e-commerce? Caramba! Entende que agora vocês estão começando a ter metas? Vocês estão começando a ter lugar pra onde vocês querem chegar? Eu quero faturar os meus primeiros 50 mil. Eu quero começar a faturar... Poxa, ninguém levantou a mão. Uma pessoa levantou a mão de quanto sabe por metro quadrado que fatura. Façam essa conta. Veja quanto é que tá o metro quadrado de vocês. Não significa que tá ruim, tá, gente? Poxa, eu tô faturando 500 reais o metro quadrado. Mas eu digo pra vocês que é possível você faturar mil reais o metro quadrado no nosso mercado. É possível faturar mil e quinhentos? É. Então olha só o tanto de oportunidade que a gente tem pra crescer. Só que começa a te dar norte. Começa a te dar um direcionamento da onde você precisa chegar. E começa a pensar em ações, estratégias pra aproveitar melhor o espaço. Afinal de contas, estamos pagando. Cada centímetro você tá pagando. Ah, o prédio é meu. Tá, mas é um capital que tá imobilizado. Você paga IPTU. Não paga se você vendesse. Quanto que seria? Então mesmo que seja algo que você não pague por isso, de fato é cada espaço ali que você deve utilizar. É começar a trabalhar isso. É ter clareza desse norte. Número de transações de produto e número de transações de serviço. Veja bem. Eu quero que vocês achem, e talvez vocês não vão encontrar esse número agora, porque não é fácil, é de cabeça, mas pra quem usa sistema vai conseguir achar. quantas transações você fez pra você vender o que você vendeu de produto. Exemplo, você vendeu 10 mil de produto no mês. Quantos atendimentos você fez no mês? Isso o sistema de gestão dá. Pra quem não usa sistema de gestão, é bem mais difícil de ter esse número. Por isso que é importante você ter o sistema, porque isso vai começar a te dar norte. E o número de transações que você fez de serviço, ou seja, você faturou 20 mil de serviço, quantos atendimentos você fez pra faturar aquilo de serviço? E veja por que isso é importante. Porque, às vezes, se você só olha faturamento, e você teve um aumento de faturamento, só que você vai olhar o número de transação, ele diminuiu. Você atendeu menos gente. Você fez menos atendimento. E você tá achando que você tá abalando porque o seu faturamento aumentou, só que passou menos gente na sua loja. Por algum motivo. Talvez um processo de venda, você aumentou o seu ticket médio. Legal. Só que se você tem um número menor de pessoas entrando na sua loja, uma tendência do no próximo mês cair e no próximo mês diminuir. Isso não se mantém a longo prazo. Então, quantas pessoas passam pela sua loja? Quantos atendimentos você faz no mês pra você faturar aquilo de produto e pra você faturar aquilo de serviço? Tchau. 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 Tchau.